Segundo dados do Renavan, a BMW Motorrad fechou o primeiro semestre com o líder do mercado de motocicletas premium no Brasil. Vamos aos números? A BMW Motorrad fechou o primeiro semestre de 2021 como líder absoluta do mercado premium de motocicletas no Brasil. A marca emplacou 5.469 unidades entre janeiro e junho de 2021, contra 3.845 unidades registradas no mesmo período do ano passado. Segundo dados do Renavan, registro nacional de veículos automotores, esses números representam um crescimento de 42% da marca. No mês de junho de 2021, os concessionários BMW Motorrad em todo o país entregaram aos clientes 1.258 unidades, resultando em um crescimento de 30% em comparação com as 966 motocicletas da marca comercializadas no mesmo período do ano passado. A BMW R1250 GS, por exemplo, é a motocicleta acima de 500 cilindradas mais vendidas do Brasil. O modelo emplacou 2.229 unidades este ano e mantém 30,4% de market share no segmento Max Trail, conforme aponta a tabela do Renavan. De acordo com a BMW Groups, resultados de vendas no semestre confirmam a aposta no mercado brasileiro e todos os esforços que a marca vem fazendo na planta de Manaus, no Amazonas, de onde saem mais de 98% das motocicletas comercializadas no Brasil. O crescimento também pode ser atribuído, segundo a marca, a mudança de percepção do consumidor com relação à motocicleta, que passou a ser vista como uma forma segura de meio individual de transporte e lazer em tempos de pandemia. A BMW Group Brasil expandiu no final de 2020 a capacidade de produção da planta BMW Motorhead em Manaus, de 10 mil para 15 mil unidades e já começa a ter resultados desse investimento. E aí